Salve meus amigos, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mano Jump R Gamer. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o sensacional glitch de dinheiro solo funcionando aqui no GTA V Online. Muitas pessoas relatam que não conseguiram ainda fazer esse glitch que é muito fácil. Pessoal, se vocês seguirem aí o passo a passo que eu vou mostrar pra vocês, tudo direitinho, vocês vão conseguir fazer perfeitamente. Então, por isso, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, não pule nenhuma parte pra não ficar nenhuma dúvida. E aproveitando a deixa, já vou pedindo pra você dar aquela ajuda no like. Senta o dedo no like, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, não custa nada e pra mim ajuda bastante. Ative o sininho das notificações pra você ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também faça um comentário, pessoal, o feedback de vocês é muito importante pra saber o que eu posso estar melhorando aqui no canal. Beleza? Agora, sem mais enrolação, bora para o método. Esse método, pessoal, você vai precisar ter algum dinheiro pra você comprar um carro de valor alto, sendo que no final do método você vai recuperar o seu dinheiro e você não vai ter gasto esse dinheiro de fato. Você depois vai vender o carro que você comprou, então você vai praticamente duplicar o dinheiro que você usou pra conseguir comprar o carro, beleza? Você vai aqui no botão de opções, vai em GTA Online e vai sair aqui pro modo história. Vai sair do GTA Online, beleza? E isso você dá sua conta principal. É importante lembrar que você tem que estar na sua conta principal. Antes, pessoal, chegando no modo história, você vai apertar o botão Option de novo, você vai em GTA Online de novo e vá na opção Escolher Personagem. Chegando na opção aqui, galera, você vai escolher essa opção Escolher Personagem. Chegando no lobby aqui de personagem, você vai fazer o seguinte, você vai apagar o seu personagem secundário. Preste atenção, não é o personagem principal, é o personagem secundário. Não vá apagar errado e depois vir reclamar aqui nos comentários, pelo amor de Deus. Chegando aqui, pessoal, na tela aqui que você seleciona o seu personagem, mais uma vez, escolha o personagem secundário. Não escolha o personagem principal, pelo amor de Deus, senão você vai apagar todo o seu progresso. Escolha o personagem secundário e aperte o botão quadrado para excluir o personagem. Você confirma, vai aparecer aqui para você digitar Excluir. Você digita Excluir. Pode ser que não apareça aí para vocês porque o PS5 não mostra certas opções em vídeo. Beleza, vai aparecer um personagem novo, você escolhe ele. E o que você vai fazer, pessoal? Você vai vender os carros a partir do personagem secundário. Depois de você vender, você coloca na sua conta bancária. Prestem atenção. Não esqueça de colocar na sua conta bancária para que você... Aperta aqui, confirma, para copiar o personagem. Beleza. E aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você só vai salvar e continuar. Você não vai mudar a aparência porque depois você vai repetir o processo E vai apagar o personagem de novo. Então, não faz sentido você ficar escolhendo aqui as características do seu personagem. Só clica em salvar e continuar. Beleza? Você escolhe o nome para ele. Beleza. E clica em salvar e continuar. Agora, pessoal, preste atenção. O pulo do gato que vai fazer esse método dar certo. Você tem que... Na hora que você clicar em comprar o carro, você já desliga o seu roteador. Se você for do PS4, você vai apertar o botão de PS duas vezes Para salvar a opção de internet. E se você for de outro console, PS5 ou Xbox, você tem que desligar a sua internet rapidamente. O que eu aconselho vocês a fazerem? Eu estou conectado aqui na minha rede de dados do meu celular. E o meu celular está aqui do meu lado. É o método mais rápido que eu encontrei para fazer. Eu conectei aqui. Eu cliquei em hotspot do meu celular. E cliquei e conectei o meu PS5 da internet do meu celular, dos dados móveis. Dá para você jogar tranquilamente. Você não vai gastar muitos dados. E você consegue fazer esse método de boa. Esse é o pulo do gato que eu vou passar aqui para vocês. Para que vocês consigam fazer esse método efetivamente. Beleza? Então vamos lá. Vou pegar o celular aqui. Primeiro pessoal, eu vou clicar aqui em modo passivo. Porque se não, eu caí em uma sessão pública. Então pode ser que alguém venha me matar e me atrapalhe aqui. Beleza? Vou apertar o botão menu de interação. Já apertei. E já clico aqui em comprar no iStock. Que é onde eu vou comprar o Deluxe. Observem aqui o valor do dinheiro que eu tenho. Eu vou gastar um valor para comprar o Deluxe. Mas esse valor não vai sair aqui da minha conta. Beleza? Então vamos lá. Procurando aqui o Deluxe. Vamos abaixar aqui. Vamos descer aqui até ela encontrar o Deluxe. Pode ser outro carro também pessoal. Não precisa ser especificamente o Deluxe. Eu gosto de comprar o Deluxe. Porque o valor de venda dele é bastante alto. Então dá para ganhar bastante dinheiro fazendo esse método. Beleza? A partir do momento que eu clicar em comprar, eu já desligo a internet. Beleza? Tem que ser muito rápido. Não pode deixar a bolinha laranja aparecer no cantinho. Já desliguei. No momento que eu cliquei, eu já desliguei a internet. E a internet caiu. Como eu tinha dito para vocês que eu estava com a internet do celular conectada no meu PS5. Então eu consegui desconectar rápido. Então eu sugiro que vocês façam da mesma forma. Caso vocês não tenham agilidade para desconectar rapidamente. Ou vocês estejam muito longe do seu roteador. Beleza? Façam dessa forma que vai dar certo. Assim que a internet cair, você já pode reconectar ela. Beleza? Pode ser com o Wi-Fi da sua casa mesmo. Aí você já entra aqui em GTA Online. Pode entrar na sessão apenas por convite mesmo. Para não ter ninguém te atrapalhando na hora de vender o carro. E você vai voltar para a sessão aqui. E com o seu personagem secundário. Não pode entrar com o seu personagem principal. Porque senão não vai ter dado certo. Beleza? Você entra com o seu personagem secundário. Já vai automático. Mas caso você escolha personagem, pessoal. Pode ser que não dê certo o glitch que eu estou passando aqui para vocês. Beleza? Então já vão direto aí. Do jeito que eu estou mostrando aqui. Para não dar nenhum problema. Aparece esse alerta aqui. Vocês podem negar. Que é perguntando se vocês querem alterar a aparência aí do seu personagem. Não faz sentido você ficar alterando a aparência dele. Já que a próxima vez que você repetir esse método. Você vai apagar o personagem de novo. Então não fica mexendo nisso não. Vai direto aí para o que interessa. Para que vocês possam aí juntar dinheiro rapidamente. Beleza? Beleza. Você já voltou para a sessão aí com o seu personagem secundário. Mostrando aqui para vocês que o valor do dinheiro não foi debitado. Então eu não perdi o dinheiro. Vou chamar agora o veículo só para conferir. Que o veículo realmente foi para a minha garagem. Eu não gastei nada para comprar esse veículo. Beleza? E aproveitando. E vou vender também para o pessoal. Principalmente para o pessoal do PC. É importante que venda logo o veículo. Por quê? Porque o veículo costuma desaparecer. Então acabou de fazer o método. Já vende. Por quê? Você já vai. Se você for repetir principalmente. Você vai apagar o personagem. Obviamente você vai apagar o veículo que estiver na garagem. Então não tem essa aqui. Esse método não está mais dando para você ficar juntando o veículo não. Beleza? Já vou aqui para o próximo ponto aqui de venda. Beleza? Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. E já volto. Pronto pessoal. Agora é só vender o veículo. E vocês vão ver aí o valor que eu vou conseguir com essa venda. Pessoal é importante que vocês vendam apenas 3 veículos por dia. Por quê? Para você não cair no limite diário de venda. 3 veículos é o suficiente. Você vai pegar 3 milhões e pouco para cada veículo. Igual estou mostrando aqui. 3 milhões e 250. Dá mais de 10 milhões aí por dia. Já é um valor bem considerável. Não há necessidade de você ficar abusando também do glitch. E cair no limite diário de venda. E ter que esperar 24 horas mais um minuto para poder fazer de novo. Agora pessoal. Uma parte muito importante. Coloque o dinheiro na conta bancária. Porque se você for repetir o glitch. Você vai apagar o personagem. E consequentemente vai apagar o dinheiro do carro que você vendeu. Você colocando na sua conta bancária. Ele vai para a conta geral. E o personagem principal vai ter posse desse dinheiro também. Beleza? Então esse é o método que eu queria mostrar para vocês. Está funcionando. Podem fazer tranquilamente. Se você ficar com alguma dúvida aí. Me chama aí nos comentários. Pergunte a sua dúvida aí nos comentários. Que eu vou estar tentando responder assim que eu conseguir ver. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. Faça um comentário que é muito importante. Dê like no vídeo. Compartilhe para aquele seu amigo que você sabe que joga GTA também. E quer crescer no jogo. E demais. Estamos aí para o que daí vier. Beleza? Um grande abraço para todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e fui.